Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou gravar pra vocês falando um pouquinho sobre etiqueta social e o comportamento que algumas pessoas, algumas não, nós pessoas quando viajamos de avião, devemos ter. Vamos rodar a vinheta? Antigamente tinha todo aquele glamour, né? Que viajar de avião era só para pessoas mais abastadas, enfim. Hoje não é mais assim, a gente sabe disso, as pessoas relaxaram mais na questão de viajar com conforto, né? E hoje é esse o pensamento que a gente tem. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu uso muito salto, só que eu optei também pelo conforto e ultimamente tenho viajado de tênis. Isso não quer dizer que tu precisa viajar com um tênis esculachado, né? Você pode viajar com um tênis bonito, qual o problema? Mas assim, o ponto principal que eu quero destacar aqui, que é chamar a atenção pra vocês pra questão da etiqueta social dentro do avião. De que forma se vestir para andar civilizadamente dentro de um avião? Pode ser que nem todos vocês concordem comigo, mas essa é uma regra que eu acho que ela é muito básica, não precisa de muita coisa pra você imaginar isso. Homens, como vocês devem viajar num avião? Pra começar, é muito chato, é muito deselegante você sentar do lado de uma mulher, por exemplo, e você está com uma bermuda super curta. E, assim também, vamos combinar que cheirando, digamos, algumas drogas, algum tipo, por exemplo, maconha, né? Então, isso é bem inconveniente, tá? E se você for homem, por favor, seja gentil com a pessoa que está do seu lado, principalmente se for uma mulher, tá? E se ofereça pra ajudá-la a colocar a mala dela, a bagagem dela de mão em cima, ok? Para atirar, esteja ali solícito pra quando ela precisar levantar, ir ao banheiro, enfim, sabe? Isso é uma regrinha que não é só pra homem, mas é pra mulher também, essa questão, tá? Tem pessoas que são mais, como eu, por exemplo, eu não consigo ficar muito tempo dentro de um avião, eu fico meio claustrofóbica, fico mal. Então, chega uma hora que eu começo a querer ir no banheiro, começo a ficar conversando com os comissários e eu preciso levantar. Então, assim, vamos entender que tem pessoas que passam por isso realmente. E não são poucas, são muitas. Eu tomo remédio pra dormir, mas ainda assim, quando a viagem é muito longa, é complicado. Então, homens, não viajem de regata, pelo amor de Deus. Regata não, tá? X bem grande. Bermuda, muito curta, também não. Porque tu imagina você estar sentada do lado de uma mulher e daí é óbvio, hoje em dia o espaço é pequeno. Você vai ficar batendo, encostando na mulher? Eu não gostaria disso, tá? Então, é uma regrinha bem básica. E regata também não, né, gente? É exposto demais. Eu acho que é desnecessário. Bota uma camiseta, enfim. Perfuminho. Tá ótimo, tá? Mulheres. Bom, graças a Deus eu estou no aeroporto aqui, tenho observado bastante. Gente, não tô querendo dizer que a pessoa tem que viajar sofisticada. Não, pode viajar. Até porque às vezes tem as exceções mesmo. Você pega um avião em cima da hora porque aconteceu alguma coisa, você não teve nem tempo de se arrumar direito. Tudo bem, existem as exceções. Agora, por favor, você que é mais jovem ou até mais velha, não importa. Isso não é questão de idade. Não tem necessidade de entrar dentro de um avião com uma saia curtíssima. Não tem necessidade. Já vi blogueiras como eu postando looks para viajar de avião. E vi blogueira postando shortinho, pasme, com a papada da bunda aparecendo. Gente, vamos se orientar, por favor. Eu sou orientadora de etiqueta social também há muitos anos. E assim, menos, tá? Bem menos. Então você vai entrar no avião, é a mesma regra que eu falei para os homens, é para as mulheres também, né? Você vai sentar daqui a pouco do lado de um cara que está casado, que está com a mulher do lado, sabe? Você pode se tapar, até porque dentro do avião não é quente, é frio, tá? Então, quer botar o tênizinho, bota. Quer usar seu salto, bota. Mas é desnecessário, é ridículo, desculpem o termo, usar uma saia curtíssima ou um short aparecendo a bunda dentro de um avião, tá? Então, não. São não bem grandes, tá? E assim, desnecessário também ficar usando blusas com decotes extremamente profundos. Por quê? Porque o avião não é esse ambiente para você sensualizar. O avião é um ambiente que você vai estar com outras pessoas. Você vai sentir frio, sim, na viagem, tá? Então, não tem o porquê de ficar sensualizando dentro do avião. Você pode sensualizar de uma forma bem elegante, bonita. Não precisa estar com os seios aparecendo, tá? Não precisa estar com a bunda aparecendo ou com as coxas e as pernas, tudo assim, tá? Então, essa é a minha dica para vocês, ok? Espero que tenha servido. Tenho viajado bastante. Graças a Deus, eu vejo muito pouco esse tipo de situação que eu falei agora, de mulheres e homens, da forma de se vestir. Eu quase não vejo, tá? Mas existe, então eu estou colocando para vocês que não é legal, tá? Deixa para sensualizar fora, mostrar suas pernas malhadas da academia fora, bração musculoso fora, tá? Outra coisa muito importante no avião, que vale para homem e para mulher, na hora de sair, todo mundo quer sair antes, né? Se você tiver realmente algum compromisso, você tem que sair disparado do avião, aí tudo bem. Aí não vale isso que eu vou falar agora. Caso contrário, gente, educação, por favor. Você está na sua fileira, tá? Bom, tem um monte de gente na sua frente. O que você vai fazer? Você vai levantar, você vai pegar a sua bagagem de mão e você vai esperar as pessoas ou você vai dar lugar, espaço para as pessoas que estão do seu lado passarem na sua frente para irem à saída, tá? Ao destino de saída. Da mesma forma, ou você pode deixar que eles vão atrás de você, mas você vai esperar as pessoas que estão na sua frente, nos bancos da frente, tá? Recolherem suas bagagens e, conforme a fila, seguir o fluxo para sair do avião. Tá bom, gente? Olha, eu espero que isso tenha servido, porque são pequenas coisas, coisinhas de nada, mas isso já faz uma grande diferença. E educação e gentileza, tanto para homem quanto para mulher, não custa nada, é zero, tá? Então, você é mulher, você é mais nova, óbvio, você vai dar cadeira para um senhor, a menos que ele não queira, mas você vai se colocar à disposição. Para uma senhora, a mesma coisa, sabe? Então, vamos ter um pouquinho mais de sensibilidade, tá? Essa é a minha dica de hoje. Então, no meu YouTube, me sigam como Fabiola Zamboni. Não esqueçam de apertar o sininho aí, para receberem as notificações de toda vez que eu postar para vocês. Nas minhas outras redes sociais, Instagram, Fabiola Zamboni, tudo junto em letra minúscula, Ok? Minha fanpage, arroba, Z maiúsculo, Zamboni, Fabi. Ok, gente? Então, ó, beijo grande para vocês e até mais!